Lá no meio da bachada do nevo do Brasil Olhando o tema mais de perto sempre se abriu Vivia no barco que deu pra lhe ter Essa era a vida de um jovem bico O que ele aprendeu, ele aprendeu pra vida E tocava tua guitarra como ninguém E fogou, 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 fogou Carregava tua guitarra como filho seu E adivava multidão no balanço do trem Ali o maquinista se morria no trem Ali todos sabiam que nascia o rei If you love, fogou, 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 fogou